É, tô perto do posto de novo Sem nada mesmo Vou tentar entrar por baixo aqui É, não deu certo Tá Oh, dá uma andada Tá, eu sei que tem alguma coisa pra lá, mas não quero ir pra lá Vou pro outro lado Mas eu acho que é melhor eu Achar um lugar legal Hoje Não, eu jurava que tinha visto alguma coisa Tive uma ideia, tive uma ideia Volta Eu preciso de uma picareta Nossa, que árvores estranhas Mas eu acho que eu não tenho picareta Perdi ali papel de novo Tem que adiantar as coisas sem papel, né? Deu assuntos em casa Mas eu sei que é por aqui Tem que pegar mais ou menos A coordenada disso daqui Que aí A gente faz um buraco aqui E vai indo Peraí Deixa eu tentar Chama esperto Tá Onde eu tava? Hum? Hum? Oh, legal. Deixa eu ter trazido uma arma Mas tem quantos? O gato vai me assustar, viado Vou deixar pra tentar invadir quando tiver mais coisa Peraí Ah tá Nossa Onde você tá? Porque você tá todo molhado, garoto E não é no molhado do tipo bom não Tá, vamos Tentar achar recurso A sério? E eu nem ouvi É que tem gente bem volta comigo Que eu só tô andando com gravetinho É que tem gente bem volta com gravetinho É que tem gente bem volta com gravetinho É que tem gente bem volta com gravetinho Ok Fazer um barquinho Ao menos uma espada Vou Cair fora daqui Vamos ver o que a gente encontra Pra lá Por enquanto Nenhuma terra vista Eu vi Opa E eu vi E eu vi o que parece Isso é um baú Mas Não sei Onde está não Eu acho que a gente vai ter saído do barco A gente encontra Podia encontrar pelo menos uma guilhinha Alguma estrutura Não Sério isso Outra Eu vou marcar Mas Eu vou marcar daqui Porque né Eu quero Menos 53 70 86 Eu não quero Perder vida aqui não Estranque Esse que tem um monte de coisas Um monte de estrutura estranha Uma vila Ou alguma coisa pra eu roubar aí Caramba, eu pensei que era uma casa ali Opa, uma casola Outra casola Vou naquela ali Não, mas antes Antes vamos explorar isso aqui Pelo que eu vi não tem ninguém Caraca, bonito o caos Pão O que tem no baú Putz Vou na outra Se tiver espaço pra uma cama na outra Eu fico na outra Não precisei nem montar mais base Já tenho uma casa Ô, dois anar Motor Tá gravando Tá gravando Tá gravando Isso aqui é o que Defumador Nossa Não, não Já tenho uma casa Até colocar meu baúzinho Aqui Jogar minhas coisas Por aqui Tchau 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 Até Vê o que tem aqui, né O que é isso? Espada Bota Capuz de couro Tá, aquele bolo ali é meu Peraí, eu tô com mais alguma coisa aqui na mão Só pra ficar com a espada Mesa de ferraria Pô, nem anotei, né O local Opa, tem um buraco aqui Ó Flecha Escudo Arco Não, não Na boa Vai ser minha casa aqui, mano Tô nem aí Meia nove Menos sete e meia Caraca Que lugar bom, hein Pegar o resto das coisas lá da outra casa Esse mal faz o Já explode Pelo menos não destruiu a casa Depois eu vou fechar esse buraco aqui Então está a espada Aqui E eu vi que essa tinha um negócio Do lado de fora Aqui Tem um negócio aqui Que isso Galvão, acredita, ó Esse carro está doido Tá doidão Água Água Poção de cura Água Tem uma bigorna ali Tô vendo um bagulho ali Ah tá Aquelas Estrutura maluca Eu vou muito fazer isso Eu vou muito invadi-la Na cara e na coragem Não vou nem pegar os itens aqui Só vou guardar os que eu peguei Para não correr risco Para não correr risco de perder Como eu disse Vou na cara e na coragem Não vou pegar itens nenhum Só vai eu e essa espada de madeira É ali mesmo Onde está Vamos lá Coragem Só espera que não quer ninguém Eu vi que tinha uma entrada Oi Opa, dando que vocês sujam Desaparece do nada Mais uma volta E eu podia já Tentar E tal Mas Ixi Uma vaca caiu Quero ver o que tem mais por aqui Eu não sei se tem uma armadura completa Que se não tiver Vamos começar a procurar Onde tem ferro Quem é que é? Ah, uma cabana Mais uma cabana Tem item Tem Ótimo Tem Ótimo Isso aqui é uma vila? Caraca Não, não, não Vai Assim Nossa, cavalota E é Isso aqui é nada É É vila abandonada É não É? Não é? Sei lá Parece Não Tem um golem Que coisa que ela tem? É um portal? Cara Achei uma vila Não acredito E pelo visto Com o portal Mas essa vila Tá muito bugada Vamos ver o que tem aqui Que nem Que era pra ser Bagulho do ferreiro, né? Tinha até um E o porco De cima Outro poço Tinha até um É sério Eu comecei Bagulho do ferreiro É mais um negócio Deles, né? Vou voltar aqui Bem, eu vou ficar por aqui Só deixa o que tem pra cá Eu vou Saquear essa vila E off Acho que não tem nada Coisa aqui E vou voltar É, acho que eu vou continuar Fazendo isso Pensei que tinha um baú aqui Vai lá em cima Vou voltar pra casa Saquear um pouco Isso aqui E a gente volta no próximo Tchau 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 Tchau